O que aconteceu? Ai, ai, ai! Não tenho nada para fazer. Eu vou... Eu vou andar na floresta. Por que que eu vou fazer? Vou pegar alguma coisa aqui, vou pegar alguma coisa Eita, quebrei todo o disco Vem cá, senhor velhinha, vem cá Não gosto de mim, eu vou comer você, eu vou comer você pra caixar o monte Nossa, perdi só uma lã Ninguém me dá isso Ah, sou ninguém da vida Tá, pelo menos eu não vou matar aquela, nas outras vezes não, senão eu vou ser banido Ok, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou, eu vou fazer alguma coisa Perdi, será que eu preciso pegar aquela vaca? Falei, tshhh, foi alguma coisa passando rápido Eu vi Falei, tá voando Quem é você? Você sabe quem sou eu Ah, meu Deus Ah, corre, corre Ah, ah, ah Eu vou te matar Eu vou te matar Ai, corre, corre Ai, corre Meu Deus Eu vou te amando Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Ai, ai, ai Parece que eu falo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não cai, meu Deus Eu vou te matar 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 Filho Deve ser Deve ser só uma coisa Mas eu vi Deve ser só mentira Eu vou lá pra minha casa, ok? Papai meu tá aqui Ai, ai, ai 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 tem uma caverna de uma caverna, preciso encontrou uma caverna mais para eu viver hoje cadê? for eu? ... cadê? não to aqui não , não está aqui Cadê a caverna? Ah, eu voei? Como que eu voei? Eu nunca voo Vou ter que encontrar alguma coisa aqui Ah não, não tô voando agora Não consigo parar de voar, mano Quem tá me puxando? Por agora? Pelo amor de Deus Peraí, eu vi um barulho Que bicho é esse? É o Tails Eu conheço esse Tails Ele é um amigo do Sonic Eu tenho o Robotnik O filhão do jogo do Sonic Leakles Não acredito Ele Rose Shadow Ai não, todos estão morridos Olha, e agora? Isso, sobrou o único O Sonic tá aqui O Sonic tá com a gíria Nossa, o que ele tá com a gíria? O que ele tá com a gíria? O que ele tá lá parado? Deixa eu ver Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Vou correr, correr, correr Ah, tá aqui Ah, socorro! 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 Socorro, socorro, socorro! Ai, 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 ai Eu nunca mais vou voltar pra aquela floresta Ai, 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 corre, corre, corre Caraca, eu vou ter que chegar lá em casa Ai, 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 ai O floresta tá perigoso Socorro, socorro, gente Ah, ai, 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 ai Corre, corre, corre Eu vou voltar pra casa Ai, 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 ai Ele tá lá dentro Ele tá lá dentro Sala aqui, vai embora Ah, meu Deus! Eu sou o Sonic Eu não sou uma pessoa do mal Comunhão Eu vi você Tava todo mundo Tava todo mundo morrido E você matou Você tava jogando Com os olhos vermelhos Aquele não era ele Aquele era o Sonic.exe Aquele cara do mal Eu mato pessoas Ai, ai, ai E você? Eu sou o único que pode matá-lo Ou Então É o Sonic normal, né? Você tá maluco? Você quer que eu cobrate Um Sonic do mal ali? Ele é muito forte Mas eu vou te dar uma espada Uma espada, Sonic? É, isso aí Eu vou te dar uma espada Tá bom Pra você cobrate Esse Sonic do mal Tomei a madura A madura? Pra que que eu vou Pensar que a madura, né? Porque você não vai usar a espada Ah, desculpa Eu vou te dar uma espada Assim, mas É pra você cobrate O Sonic do mal, ok? Ok, ok Troca esse madura de diamante Pronto, troquei Você é trocado Agora você pode ir lá Lutar com o Sonic do mal Tá bom, tá bom Mas como? Olha Eu posso entrar na cama? Ah, pode, ok Pode aqui, ó Você pode dormir aqui, ok? O Ju já tá sepando Ele já tá sepando Então vai lá Arravante Que ela não tá deixando Ok Agora eu vou lá Cobrate aquele Sonic Qual o nome do Sonic do mal? Sonic.exe Sonic.exe Ah, nem vou falhar desse nome Acho que é Sonic.exe Nem deve ter meu contato Que é .exe Não sei Mas daqui a pouco eu vou ir lá E perguntar perto Do que que é .exe Ok Deixa eu ver aqui Agora que aquele Sonic vai ver Vou tá preparado Pra ele morrer Que barulho foi esse? Sonic Que? Ah, então você aqui, né? Vem aqui Eu vi você chegando Agora que você vai ver Toma essa Toma Toma essa Toma 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 Matei Matei Consegui Matei Esse Sonic X Agora eu vou falar Com o Sonic Que eu consegui Acabar com o Sonic que o fara-fair de buquê que é pouco é aqui. Ai, ai, ai.